Música Rapaz, a vespa não tá levando uma mutuca pra dentro daquele lugar que eu achei que era o ninho de aranha Eu achei que era o ninho de aranha, aquilo não é o ninho de aranha não, tem uma aranha lá dentro, foi a vespa que levou É a croca da vespa É a croca da vespa, por isso que ela tava aqui Então mexe ou se não a vespa vai ligar É isso aí, esse buraco aí, a vespa vai entrar isso aí É tipo o ninho de jão de barro, a vespa faz isso com barro, com lama Alguém com muita calma levanta o tronco aqui Tipo pelo meio pra não mexer muito perto Tira uma foto segurando o tronco assim ó, que aí você vai ficar apaixonado Não tá beleza, pode botar Não pode botar aqui mesmo Já tirou a foto que você queria? Já já, tá até filmando, é só pra ter uma noção da luz assim do local Eu achando que isso era um ninho de aranha, rapaz Eu pensando que a aranha aqui ia fazer um ninho, construir um ninho com lama Só tinha duas aranhas mortas dentro, não era aranha de verdade no ninho A vespa acabou de carregar uma mutuca lá pra dentro E aí 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 E aí